Decora Ambiente, você está fazendo uma liquidação na loja toda de 25%? O que você vai encontrar aqui? Vamos lá, Ana, tem persianas Luxaflex, toda linha, persianas e cortinas, toda linha de pisos laminados, pergo, durafó, teve o piso todos, carpete convencional, carpete comissionais da Tabacol, eu tenho toda linha de tapetes, importados de nacionais, importados chineses, turcos, egípcios, nacionais, Tabacol, jocerranos, roncaros, bandeirantes, enfim, todas as linhas. E tudo isso com 25% de desconto, certo? Certo. Dá uma olhada, aqui, eu vou começar de J Serrano, esse... É uma medida de 1,50 por 2, o preço da peça de 123 vai sair por 93 com 25 de desconto. Tá vendo? Já com desconto, 93 reais essa peça de 1,50 por 2, é a linha antíqua da J Serrano, tá? Agora, vira pra cá, vamos mostrar o Belga, esse o Belga, você chama de Belguinha. Isso, Belguinha, pra lateral de cama, medindo 70 por 1,20, a peça vai custar apenas 25 reais. Já tá com desconto aí, tá? 25 reais. Gira, vem mais, pra cá, ó. Vamos mostrar aqui, artigos pra decoração também, tem muita almofada na loja passadeira. E aqui, ó, manta pra sofá, tem lisa e tem estampada? Todo, o que quiser. Hã? Todas as cores e tamanho. A peça saindo apenas 39 reais. Essa 39 reais, pode pagar no cartão, Ana? Só perguntar. Pode? Pode? Agora, aqui, dá uma olhada, tá com frio no pé? Olha que delícia botar o pezinho aqui, vamos falar, ó. Aqui é a pele em Nova Roma, de primeira linha. Isso. O metro quadrado de 117, com 25 de desconto, vai sair apenas 89 reais. 89 reais, tá? E tem bastante, várias medidas. Vem conversar com eles de segunda a sábado, às 10h, às 10h, domingo, às 10h, às 19h. Shopping Lar Center, loja 232, no piso do TR. Telefone lá. 298-3238. Vem.